Olá! Os encontros na última semana ganharam destaque pela cidade. A videira Dionísia recebeu 21 pessoas que aceitaram Jesus e decidiram se batizar. A videira Cidade Ademar realizou um encontro de jovens com 46 vidas e a videira Lapa realizou o encontro Kids com 39 crianças, cujo tema foi Construindo Casa para Deus. Confiram! Os jovens tiveram um fim de semana de festa. Os radicais da Videira Osasco e da Videira Munhoz promoveram a festa do Oscar e cada um dos 170 convidados foi desafiado a vestir um personagem de um filme. Foi um momento de muita descontração. Já os radicais da Videira Tatuapé promoveram o Luau, um evento-ponte que contou com 44 visitantes e que teve momentos de muita adoração, alegria e unção. Para completar, o radiculto do último sábado foi na Videira Mauá e vários jovens puderam experimentar da presença de Deus. Quer saber onde vai ser o próximo radiculto? O André tem um recado para nós. Então, Simone, o que é preciso para chegar à presença de Deus? Ter uma boa faculdade? Escolher bem com quem se casar? Ter um ótimo curso? Não. Escolha a melhor parte. Você que é da supervisão do pastor Daniel Lara, não perca o nosso próximo radiculto, que acontecerá no dia 31, às 7 da noite, na Igreja Dínamos. Te espero lá. Qual foi o talento que Deus te deu? Cantar? Dançar? Tocar algum instrumento? Então venha participar da segunda temporada da Geração ID, a série que fala da palavra de Deus na linguagem do adolescente. Para participar, basta acessar o site www.geraçãoid2.com.br, preencher o cadastro, enviar fotos de uma demonstração em vídeo e aguardar a seleção. Não enterre seu talento. Use-o para divulgar a mensagem do Evangelho nessa série que vai dar o que falar. Na próxima semana, acontecerá a reunião para a formação da Rede dos Empreendedores do Reino. Se você é empresário, profissional liberal ou sente o chamado para investir financeiramente no Reino, compareça. Se você é pastor, supervisor ou pastor de microigreja, sua presença será fundamental. O pastor Isaías espera a todos no prédio da Igreja da Vila Mariana, na terça-feira, dia 27, às 8 horas da noite, para essa primeira reunião de definição da estratégia da nova rede. Deus tem trabalhado a nosso favor em todo o tempo. Por isso, continue compartilhando conosco imagens e testemunhos através do e-mail Envie também um descritivo de como foi o evento. Assim, todos nós poderemos celebrar os grandes feitos do Senhor com você. Um ótimo culto e uma semana abençoada. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho